Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Inhansã, penteia Os seus cabelos macios Quando a luta, os seus cabelos macios E eu acho que você, quando faz uma homenagem, você tem que misturar essas duas caras Não descaracterizar o artista homenageado, mas também imprimir a sua marca E foi isso que eu tentei, através da minha interpretação nessas canções não muito conhecidas Que a Clara gravou, e também conversando com o Gair Júnior E pedindo um arranjo mais contemporâneo Então, eu acho que o diferencial as pessoas vão escutar Como a gente fez o Mar Serenor Que virou uma coisa assim, parece meio Caíme, sabe? Que lembra o mar E foi uma ideia muito iluminada do Gair Júnior Ele fez um arranjo super bonito, né? Então, quando eu olhei pra letra do Mar Serenor Quando ela pisou na areia Eu comecei já a imaginar como é que seria isso E ali buscar elementos que fossem me trazendo um, digamos, um cenário assim Pra que você possa colocar essa letra dentro desse contexto, né? O Mar Serenor Quando ela pisou na areia Outra coisa muito importante nesse disco É que eu tentei fugir um pouco do repertório consagrado dela Que são os sambas Então, eu queria mostrar a Clara intérprete Que ela podia cantar qualquer estilo brasileiro A escolha do repertório foi pensando nisso De trazer coisas que seriam importantes e que foram marcantes da Clara Nunes Mas também trazer alguma coisa que talvez a gente não esteja habituado a ouvir a Clara Nunes cantar E eu fui por esse lado Então, eu escolhi Irassema, do Adoniram Barbosa Tem A Quem Midera, do Vinícius de Moraes Que é uma valsa lindíssima Tem Basta um Dia, do Chico Buarque E nos meus trabalhos, sempre que é possível Eu chamo pessoas que fazem parte da minha formação musical Que eu já trabalhei, que eu admiro, né? E nesse trabalho, homenageando Clara Nunes Eu não pude deixar de fazer isso, né? Então, eu chamei o Toninho Ferraguti Pra fazer uma participação especial no I Quem Me Dera Chamei as Clarianas Um coro meio, assim, de lavadeira São três meninas muito talentosas E que elas enriqueceram a música Deusa dos Orixás, né? Tem o Ailton Graça E eu chamei pra ele fazer o texto que a Dona Irã fala em Irassema Chamei o Oswaldinho da Cuica Pra participar do Tristeza Pé no Chão Que é uma música que eu adoro também Dei um aperto de saudade no meu tamborim Então, na verdade, o que a gente fez no CD Foi o registro de uma gravação ao vivo Então, a gente tem lá, na mesma sala, tem bateria, piano, violão, contrabaixo Todos nós gravamos ao vivo na mesma sala A gente conseguiu captar nesse CD todas as emoções possíveis E eu tenho uma coisa, assim, de pedir permissão, sabe? Pra essa grande artista que ela foi Onde ela estiver, que ela abençoe esse projeto Na barra do dia, o canto do galê puou A flor se abriu A gota de ovário brilhou Quando o amanhã surgiu Dos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Amém?